Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí ao canal. Olha aí, gente, estamos com um processo inflamatório já desde o mês de outubro do ano passado, de 2022, que tá assim sem atingir o processo da cicatrização, né? Então, estamos aí com espículas bilaterais, porém a lateral externa aqui, ela tá mais proeminente, temos um granuloma, também grau 4, já, e já deixei aqui o tempo do anestésico. E vamos fazer, então, o procedimento, tem uma espícula aqui, antes de eu pôr o anestésico, eu já dei uma conferida, bem aqui, daqui pra baixo a gente vai fazer o procedimento e vamos ter que fazer uma manobra pra remover essa espícula lá dentro do dedo, praticamente ela tá dentro do dedo, né? Esse processo inflamatório iniciou, em média, uns dois anos, pós tratamento de uma unicomicose, o que é muito comum, algumas pessoas têm fungo na unha e a unha, ela se esfacela com o fungo, né? E depois as pessoas fazem tratamento, eu acredito que deve ter sido o caso dele, ele fez o tratamento e a unha dele começou a vir sem o fungo e começou a penetrar na pele, né? E inflamou a primeira vez, a segunda, a terceira, daí cicatrizava, piorava, cicatrizava, piorava, e até que chegou um ponto que não cicatrizou mais, né? Mas tratamento o senhor nunca fez, né? Não, nunca fez feito. Então, como eu falei pra ele agora, vamos fazer o primeiro protocolo, que é a remoção das espículas. Mas, antes, se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, ativar o sininho aí pra receber todas as notificações, e deixa seu like, que é bem importante. Quando foi a última vez que o senhor cortou aqui? Quando? Quando foi a última vez que o senhor cortou aqui? É... Domingo agora. Domingo agora? Dói? Dói, mas tô lento. Então, agora nós vamos botar um pouco mais de anestésico, tá? Porque eu abri aqui agora um pouquinho, e vai penetrar um pouquinho mais lá dentro, tá? Enquanto fica ali, deixa eu dar uma olhada aqui, também deu mais pica. Percebam que a unha dele tá bem gasta, ele vem gastando ela pra enfraquecendo ela, não penetra tão com tanta força na pele. Me avisa qualquer coisa, tá? Até eu paro. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, ó. Lá vem ela. Pronto. Nossa, que unha dura, né? É? Que unha dura. Acho que sim. Essa aqui é a espícula. Sim. Essa é a espícula. Essa é a causadora. Aquela que vocês não conseguiram chegar. Aqui também tem um pedaço da espícula. Bem ali em cima. Estava causando essa inflamação aqui. E aí Tchau. Tchau. Essa é uma fibrina, que a gente chama. Uma pele bem dura, e quando seca, parece que é unha. Então, a gente precisa remover ela. Opa. Perfeito. Eu vou conferir lá dentro, ver se tem mais algum pedaço. Eu acredito que não. Tu está bem? Oi? Tu está bem? Tranquilo. Tem assim. Não pode ter bem. Dói? Dói. Estou bem. Pronto. Pronto. Agora sim. Agora foi. Tá? Estava bem grudado. Me desculpe, mas eu não podia deixar tu ir para casa com isso. Não, tranquilo. Não sangrou. Não venzenamos. Graças a Deus. É isso. Isso que é importante, tá? Já tem granuloma, já tem machucado. Se a gente machuca, pior. Então, vamos cauterizar essa parte do granuloma, tá? E vamos fazer, então, um laser, né? Para ativar o processo cicatricial aqui nessa região. Esse granuloma, ele está bem aderido à pele. E olha, já passou agora, tá? Não é fácil, né? Não, não. E do lado esquerdo não tem espícula. Eu já removi. Era só aquela pequenininha. Sim, sim. Era bem na pontinha. E mesmo com essa pequenininha, ela dá para segurar no granuloma assim, eu tinha no granuloma do lado direito. Ah! E mesmo com essa pequenininha, ela dá para segurar no granuloma assim, eu tinha no granuloma Ah! Eu acredito que tu chegasse a remover a espícula que estava causando o granuloma e ele reduziu. Aí ficou aquela micro pontinha lá embaixo sem machucar, porque daí ela já não estava no atrito da tua pele. Mas daqui a pouco ela já ia crescer e já ia abrir de novo. Então, a gente evitou aí um problema futuro. É normal arder um pouco, tá? Fazer só um pouco e daqui a pouco vai passar. É necessário. Eu sei que não é fácil isso aí. O primeiro dia não é muito agradável mesmo, mas uma vez que a gente remove tudo aí e começa a desinflamar, sabe? Tu tá bem? Tá. Tá. Ótimo. Então, agora nós vamos partir para o curativo. Ótimo. 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 Preciso que to use o óculos. Se tu que é profissional na área da saúde, tá procurando um laser, esse laser é da Ecofibras. É o melhor laser do Brasil, que ativa muito o processo de cicatrização e ele pode ser tanto pra profissionais odontológicos, pra dermatologistas, fisioterapeutas que trabalham com lesões também, pra feridas ele é excelente. Então, entrem no site aí, na descrição do vídeo, que vai ter o site da empresa da Ecofibras e eu indico muito. Além dessa caneta, ele tem um cluster, né, que tem seis ponteiras. Vale muito a pena. Ajuda muito no processo da cicatrização. Vocês vão ver daqui a uma semana como é que vai estar esse dedo. Pode tirar o teu óculos, por favor. Obrigada. Aqui perguntou, você pode voltar dirigindo? Aham, sim. Ajuda me perguntou. Tranquilo, né? Acho que sim. Porque pior era antes com as espículas, tá? Agora tu vai sentir, assim, essa leve ardência mais. Ainda mais dirigindo, tu vai se distrair, nem vai sentir essa ardênciazinha. Pode usar sapato nessa semana. Tu tava usando sapato com as espículas? Sim. Então pode. Agora aqui essa pele vai começar a soltar toda, tá? Isso é normal. Vai ter que fazer alguma coisa? Nada. Absolutamente nada. Eu vou... É. Ela vai começar a soltar e a gente vai precisar que ela solte mesmo. Porque vai diminuir, vai começar a diminuir a temperatura do teu dedo, tá? E aí, diminuindo a temperatura do dedo, vai começar a escamar a pele. Porque ela vai começar a desinchar e voltar à temperatura normal do corpo. E aí, essas peles todas vão sair. E vai começar a voltar a cor normal do teu dedo. Vamos acompanhar. Esse vai deixar até amanhã de manhã. Olá, pessoal. Estamos aí no retorno do paciente. Já tá cicatrizado. Porém, tem bastante pele pra ser removida, né? Porque a inflamação tava bem alta aqui. Só mais um pouquinho aqui. Tudo bem assim, Pratia? Ótimo. Ótimo. Deixa eu te perguntar como é que foi depois que tu saiu daqui. Não ficou mais te doendo, nada? Não. Não, mas eu... Logo, já não sentiu mais dor. Já não sentiu mais dor. 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 Tá doendo aqui? Dói um pouquinho. Vou botar um pouquinho de anestésico aqui. Tem uma lasquinha ali embaixo, que agora dá pra gente remover, porque tava muito inchada no dia do procedimento. Tem uma lasquinha bem ali embaixo. Uma lasquinha, um pedacinho de unha, bem pequenininha, que eu preciso remover. Eu não posso deixar tu ir embora com ela, tá? Não tá te doendo agora, mas daqui a pouco pode ser que comece a te incomodar, tá? Não tá te doendo agora. Não tá te doendo agora. Pronto. Esse era o final, tá? Foi meio certeiro aqui, saiu tudo completamente. Essa é a importância da revisão. O que que acontece no primeiro dia, como tem muito edema, muito inchaço, muita inflamação, às vezes a gente não consegue ir até o final. Até porque eu também não gosto de ficar futricando demais e mexendo demais e é capaz de lesionar mais do que já tá, né? E aí na revisão a gente consegue ter mais clareza no corte, né? Que já desincha ali. Por isso a importância do paciente sempre retornar pra revisão. Porque às vezes assim, ah, não sinto mais dor, não vou voltar. Daqui a pouco causa uma recidiva, que é uma inflamação novamente e não sabe porquê, né? Era provavelmente algo que não foi removido por completo. Então, o que que a gente pode tá fazendo nessa unha aqui? Ela tá muito fina, tá? Fina demais. E eu vou precisar arrumar a curvatura dessa tua unha aqui pro futuro, entendeu? Porque aqui ficou, ó, a pele muito avantajada pra cá. Em função do granuloma, né? Tu teve uma hipertrofia na pele, que ela fica mais alta, né? Aqui e aqui. Então, eu preciso, né, abrir um pouco mais as laterais dela. Só que tá tão fininha essa parte aqui, ó, que eu posso causar um descolamento ungueal na tua unha. A gente vai precisar... Raspou, né? Sim, porque como ela doia muito, né? Então, pra aliviar, na verdade, eu não sabia. Não, claro, não tenho obrigação de saber. Não se preocupe. E pra aliviar a dor, se não fizesse isso, a dor era bem forte. Era bem pior, porque assim tu enfraqueceu a unha, ela não ia com tanta força pro lado, né? Eu te entendi. Não se preocupe. Agora, se a gente só vai precisar que ela se recupere um pouco disso daqui, acredito que uns dois a três meses. E aí, tu vai ter que retornar aqui pra gente colocar um aparelho na tua unha, tá bom? Aqui tá te incomodando alguma coisa? Não, não sei. E agora, como é que tá aqui? Provavelmente era isso que tava te incomodando, que a gente te disse, ah, alguma coisa lá no fundo. É isso aí. Mas, incrivelmente, tá bem tranquilo. Não tem mais inflamação, não tem mais edema, não tem mais nem granuloma. Então, a tendência é ir reduzindo ainda mais essa pele aqui, ó. Eu não posso deixar tua unha crescer a ponto de encostar aqui de novo. Por isso que eu preciso que tu retorne nesse período aí, de dois a três meses, pra gente corrigir essa curvatura. Essa parte que tá meio rosada aqui, já é o início da tua unha mais grossa, ó. Mas eu só tenho, né, um, dois milímetros pra colocar aparelho aqui, daí não tem como, né? Então, vamos ter que aguardar. Pessoal, vou ficar com paciente por aqui, tá? Nessa questão do vídeo, a gente já não tem mais dor, não tem mais inflamação. Já posso tocar bem normal no dedo dele. Então, nós vamos ter que aguardar aqui o crescimento da unha pra gente começar a correção. Então, a correção é super tranquilo. É bem possível que eu vou iniciar com uma fibra 0,20 aqui na unha dele. E depois a gente vai passar pra uma metálica, né? Pra ele, como ele é de longe, a metálica fica mais tempo na unha. Certo? Se você tiver alguma dúvida com relação a esse procedimento, comentem aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, principalmente se tu é novo por aqui. Ativar aí o sininho pra receber todas as notificações. E deixa seu like, se tu gostou desse conteúdo e da cicatrização fantástica aqui desse paciente. Certo? Valeu! E deixa seu like, se tu gostou desse conteúdo e da cicatrização fantástica aqui desse canal. E se você tiver alguma dúvida com a gente que vai passar pra você? E deixa seu like, se tu gostou desse conteúdo e da cicatrização fantástica aqui desse canal.